E aí Não digo a porra de uma seta lá no celular, ó É isso que eu falo, ó Aí vocês acham que eu sou idiota, sou babaca de reclamar, ó O cara tá no celular, ó Não digo uma seta, pra você ver como é que as coisas são Essa porra distrai, cara Não tá nem me vendo Vamos ver até onde ele vai, assim É extensão no trânsito Ó Eu não quero nem saber, cara Eles são assim mesmo Tem jeito não, carro todo apagado Tem um farol aceso Não adianta ficar reclamando, não Ó Ficar brigando com ele, aí Foda Não adianta Não adianta não Se eu me estressar com ele, eu vou quebrar o retrovisor dele Olha lá, outra, ó Você vê, ó Tá no celular também, ó E aí, fi? Essa porra aí Presta atenção Presta atenção, sai do celular, cara Tu já ia me fechando Eu vi que tu voltou Mas sai do celular No trânsito não é lugar de celular não, irmão É, pra eu quebrar Ó, pra eu quebrar Pra eu quebrar Essa porra Pra eu quebrar No trânsito, cara Não é lugar de celular não, cara Falei, quer quebrar Ah, me fecha Me fecha pra tu ver se eu não quebro essa porra Ah Me fecha Me fecha, irmão Só tu me fechar Pra tu ver se eu não quebro essa porra Tomar no cu Carro de empresa Cheio de palhaçada Ah, vi o que eu vi Vi o que eu voltei Vi o que eu voltei o caralho Cusão Obrigado.